A minha mulher não é minha, é da cabeça dela Mesmo achando que sim, não precisa de mim Isso é o que me agrada nela Não deseja ser o meu mundo, mas teima em seus desejos Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos simpáticos Por campos de razões e quando volta traz-me caramelos Ela não se põe à janela de corpo iluminado Mas mostra o universo aos animais de caça Quando desce ao mercado Desce nos cabelos das estrelas Bem nas verbas dos fantasmas Que aprendeu a desmontar E acaba a transformá-los em brinquedos A minha mulher não é minha É da cabeça dela Mesmo achando que sim, não precisa de mim Isso é o que me agrada nela Eu vou te ver Música Ela é o capitão do seu navio 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 Empate técnico